Outro dia o Eder, técnico informática que me socorre nas horas cruciais, diz ter uma picape Fiat Strada 1.8 com 132 cavalos. E outro dia foi ultrapassado por um Volkswagen Upp TSI, que tem apenas 105 cavalos. Como é que pode? Pergunta ele. Pode, porque o que interessa no desempenho de um carro não é a potência, mas a relação peso-potência. Quantos quilos cada cavalo tem que carregar? Então, a estrada tem 132 cavalos, mas pesa mais de 1.200 quilos. O Upp tem apenas 105, mas é bem mais leve, com apenas 950 quilos. Na relação peso-potência, cada cavalo do Upp carrega 9 quilos. Cada cavalo da estrada carrega 9,1 quilos. E além disso, como a ultrapassagem foi numa rodovia, em velocidades mais elevadas, o compacto da Volkswagen tem melhor aerodinâmica que a picape da Fiat. O que também ajuda principalmente nas velocidades mais elevadas.